Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Meeple News, as notícias de board game de topo. E as notícias de hoje são de maio de 2023. E vamos já começar com as notícias nacionais. Esta é uma notícia muito especial para mim e é porque é o anúncio da primeira grande convenção de jogos tabuleiro da cidade de Évora. É isso mesmo, dia 11 e 12 de novembro vai decorrer no Monte Alentejano, em Évora, então o primeiro festival de jogos tabuleiro da cidade de Évora. Por isso mesmo, apontem nas vossas agendas para vir cá por essa altura. Durante maio saiu a versão portuguesa do Cascadia, o Spill the Yards de 2022. É verdade, a editora Salta da Caixa traz então para Portugal e em português este excelente jogo, Cascadia, para todos os que quiserem adquiri-lo em português. Durante maio a Devir lançou mais um jogo e chama-se Highscore, um jogo de dados muito party game do lendário designer Rainer Canizia. É isso mesmo. Portanto, se gostam de party games, gostam de lançar dados, é ficar atentos a este Highscore. Um outro jogo lançado pela Devir em maio foi o muito especial para mim, Dungeon Pets. É isso mesmo, um jogo mais pesadinho, então, do Vlada Shvatil, que chega numa edição portuguesa pela Devir. Por isso mesmo, se gostam dos jogos mais pesadinhos deste worker placement cheio de tema, Dungeon Pets é para vocês. Durante maio saiu a box-arte para o muito esperado House of Fado, novamente da dupla João Quintela Matins e Vital Lacerda. É isso mesmo, um jogo que já foi falado por aqui, mas que então chegou nesta box-arte muito, muito bonita pela Marina Costa, que já traz outras box-artes lindas como o Café e como o Pessoa. Então este House of Fado está muito, muito interessante. E durante maio, logo mais ou menos nos inícios, decorreu a fase final, a final do Campeonato Nacional, o primeiro, de Red Cathedral. É verdade. Então decorreu dia 7 na FNAC de Lisboa, do Colombo, e o vencedor foi o Pedro Santos, que vai representar Portugal na final mundial no México. Boa sorte para o Pedro. Durante maio foram anunciados os nomeados ao Spill the Yards, Cannes Spill the Yards e Kinder Spill the Yards. É verdade. Por mais que se diga, estes prémios ainda são bastante, bastante icónicos e emblemáticos para a indústria dos jogos tabuleiro. Por isso mesmo, são sempre muito interessantes. E então, os nomeados ao Kinders Spill the Yards foram Gigamon, Carla Caramel e Mysterium Kids. E para os Canners Spill the Yards foram nomeados Planet Unknown, Icky e Challengers. E para os Spill the Yards, jogo do ano de 2023 foram nomeados Fun Facts, Next Station London e Dorf Romantic. Sem dúvida, bastante curiosos algumas destas seleções, algum destes nomeados. Por isso é ficar atentos que, dentro em breve, sairão os vencedores. O designer do Cartographers volta novamente ao mundo, ao estante mundo do Roleplayer, pela Thunderworks Games e vai lançar o jogo Stone Spire Architects. Este vai ser então um tablo building onde vamos construir o nosso dungeon, o nosso labirinto. E vamos usar para esse dinheiro, para adquirir essas cartas que também nos vão permitir adquirir monstros, armadilhas, tesouros, tudo para fazer o mais bonito, eficiente, labirinto, dungeon. Fantástica. Portanto, um jogo sem dúvida para os amantes deste estilo de jogos. Durante Maio, a Freaks Games anunciou, um pouco assim, inesperado, uma nova expansão para o Terra Farming Mars. Não é para o Ares Expedition, é para o Terra Farming Mars. E é o Terra Farming Mars Prelude 2. É isso mesmo. Então, volta novamente uma nova expansão, um segundo prelúdio para este ainda muito adorado tablo building sob a terraformação de Marte. Por isso mesmo, se têm o Terra Farming Mars e querem mais formas diferentes de iniciar o jogo, este Prelude 2 é para vocês. Já há muito tempo que o Ryan Lockhart não aparecia nas notícias, pois ele volta com uma nova notícia para um novo jogo, que é o Creature Caravan. É isso mesmo. Este vai ser um tablo building com cartas multiuso, onde vamos ser aventureiros que têm que ajudar vários mercadores, vários peregrinos a cruzarem um território de fantasias cheio de perigos. Portanto, se gostam deste tema, gostam de cartas multiuso, este Creature Caravan pode ser para vocês. Como já têm vindo a ser habitual, a Days of Wonder anuncia mais um mini Ticket to Ride. É isso mesmo. Na sua série de Ticket to Rides mais pequenos, mais rápidos, mais simples, a Days of Wonder anuncia Ticket to Ride de Berlin. É isso mesmo. Normalmente são cidades e esta não é diferente. Por isso mesmo, se gostam desta série e gostam de jogos mais rápidos e gostam de Ticket to Ride, este Ticket to Ride de Berlin é para vocês. Durante maio foram anunciados os UK Games Expo Awards. É isso mesmo. 2023. E alguns dos vencedores foram os seguintes. Para American Style Game foi o War Sworn. Para um Euro, o Earth. E para o familiar foi o Next Station London. Houve vários outros vencedores noutras categorias. Por isso mesmo, eu vou deixar lá embaixo, nos comentários, o link para esses vários vencedores. Para todos os fãs da série de jogos Nemesis, The Awakened Realms, aquele jogo temático sobre aliens, a Board and Dice pegou nesses, pegou nos mesmos designers dos Escape Rooms com o nome Escape Tales e criou um novo Escape Room baseado neste mundo. E tem por nome Side Quest Nemesis. É isso mesmo, então. É um Escape barra Puzzle Room baseado no Nemesis, onde vamos ter que, é verdade, tentar fugir dos aliens e tentar cumprir as nossas missões sempre com aqueles monstros à nossa perna. Por isso mesmo, se gostam, então, Side Quest Nemesis. A editora Parvorson Games, responsável pelo Hit, Surprise Hit Distilled, anunciou um novo jogo dos mesmos designers e tem por nome Luthier. É verdade, este é um jogo, então, passado com o pano de fundo da Europa do século XVIII, onde vamos ser criadores, construtores de instrumentos que vamos tentar vender aos maiores gênios da música clássica da altura. Por isso mesmo, se gostam de música clássica, worker placement, com bidding, o que é, sem dúvida, curioso dos mecanismos, fique atentos a este Luthier. A editora Impatience anunciou um novo jogo na sua série de jogos do Oniverse, que começou com o Niren e já tem vários outros jogos, e este vai-se chamar Cyberian. Este é, então, um jogo, novamente, muito semelhante, um hand management, onde vamos utilizar robôs para conseguirmos fazer, então, a reparação de máquinas cada vez mais complicadas de reparar. Portanto, este vai ser um jogo para um, dois jogos, ou dois solo, ou dois jogadores cooperativo, neste mundo do Oniverse. A editora Hal Games anunciou o jogo Jind, do mesmo designer de jogos como Hadara ou Crown of Amara. Sem dúvida, dois jogos muito bons. E este vai ser, então, um jogo de worker placement, de gestão de recursos, onde vamos viajar por um board adquirindo os vários recursos que são necessários para depois conseguirmos capturar um gênio, um jean, que nos vai dar, então, os nossos desejos. Por isso mesmo, se gostam do designer, gostam deste estilo de worker placement com vários suíços, este jean pode ser para vocês. Como já foi referido aqui ainda há pouco, o Challengers foi um hit. É verdade, este jogo da First Games é, então, um nomeado ao Can I Spill the Yards e já venceu outros prémios. Um jogo sobre apanhar a bandeira. E este jogo vai ter um seguimento que vai se chamar Challengers 2. É verdade. Este Challengers 2 vai ser, não uma expansão, mas um outro jogo que vai, então, permitir novos mecanismos, novos jogadores a apanhar a bandeira, com novos personagens, com novos poderes, novas habilidades. Por isso mesmo, se gostaram do primeiro ou, então, viram que o primeiro, sem dúvida, está a ser um hit e querem experimentar um segundo, Challengers 2 pode ser para vocês. A editora italiana Cranio Creations anunciou um novo jogo do mesmo Designers que fizeram o jogo Grand Austria Hotel, o Endac, o Lorenzo é o Magnífico. Esta dupla de Designers vai, então, publicar o novo jogo de nome Rats of Wistar. É verdade. Este é um jogo de alocação de trabalhadores com vários twists, onde vão mexer ratos que conseguiram fugir de um laboratório com várias invenções que conseguiram levar na sua fuga, querem, então, fazer uma nova colónia e serem bem-sucedidos para o fazer. É este Rats of Wistar. A editora Wallace Designs anuncia um super curioso jogo, principalmente para old school gamers, e é o Fighting Fantasy Adventures. É isso mesmo. Para quem não sabe, o Fighting Fantasy Adventures é aqueles livros com a lombada verde editado sobre escolher as nossas aventuras, ou as aventuras fantásticas. É verdade. Este Fighting Fantasy vai, então, ser criado um board game pelo Martin Wallace, o grande designer Martin Wallace, adorado por muito boa gente. Então, duas coisas explosivas. Fighting Fantasy, ou aventuras fantásticas, para os old school gamers, sem dúvida, uma referência, e Martin Wallace, juntos, para fazer este jogo. Sem dúvida, um jogo para ficar de olho. Um super anúncio durante este maio foi o jogo Planet Nubo. É verdade. Este jogo vai ser um jogo que possui três grandes designers. Michael Keller e Andrés Odenhall, conhecidos pelo super jogo Lagranja, e Uwe Rosaberg, conhecido por EN Jogos, inclusive o Agrícola e tantos outros. Portanto, estes três designers juntaram-se para criar um novo jogo económico e da agricultura, mas num futuro, onde o ser humano quase que foi extinto e adquiriu uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de ver a natureza, e uma nova forma de produzir, utilizando a natureza e não simplesmente tentando destruí-la. Por isso mesmo, este Planet Nubo é um jogo que é para ficar de olho, não só pelo tema, como principalmente, claro está, pelos grandes designers que o estão a fazer. Talvez, aquele que foi o maior anúncio para maio foi mesmo o novo Ticket to Ride Legacy Legends of the West. É isso mesmo. Durante maio, então, a Days of Wonder anunciou um novo Ticket to Ride, e é super especial. Este vai ser um jogo de Legacy que vai ter 12 jogos, uma campanha de 12 sessões, que, no final, poderá continuar a ser jogado mesmo depois de terminar esta campanha. Portanto, é um jogo que muita gente vai estar muito curiosa, porque mistura um dos mais emblemáticos jogos de intro com um formato Legacy em que o jogo vai modificando e vai evoluindo ao longo destes 12 jogos. Por isso mesmo, se gostam de Ticket to Ride, nunca tiveram ou gostam de Legacy, estão bastante curiosos, é ficar atento deste Ticket to Ride Legends of the West. Durante maio, chegou ao crowdfunding, mais especificamente ao GameFound, o jogo El Burro. É isso mesmo. Um jogo baseado no super famoso jogo Lagranja, que foi um dos jogos esperados para 2023 para mim, e finalmente chegou, então, ao GameFound. GameFound. Podem ir lá ver se ainda está, ou pelo menos, o LakePledge. Durante maio, a Queen Games voltou novamente ao Kickstarter com o Escape Family Box. É verdade. Este jogo Escape Family Box traz, então, o jogo base do Escape, aquele jogo de tempo real, onde vamos ter que fugir por um templo maia antes que as paredes abatam e o templo abata sobre nós, e com N promos, N expansões, por isso mesmo, se gostam deste estilo de jogos em tempo real cooperativos, vão então ver, em Kickstarter, este Escape Family Box. A Queened Games voltou também ao Kickstarter com um reprinte do seu famoso Big Box Carson City. É isso mesmo. Uma Big Box enorme, com tudo o que o Carson City teve, por isso mesmo, para todos aqueles que não tinham conseguido adquirir este jogo, já o podem ir ver se ainda está lá, ou então, pelo menos, em LakePledge. O Clank Legacy foi, sem dúvida, um sucesso, e por isso mesmo, a Direwolf fez o novo Clank 2, Darkest Magic. É verdade. Este novo Legacy vai continuar a história, apesar de não necessitar da história anterior, e vai permitir todos jogarem Clank novamente com os personagens, os famosos personagens de RPG do Acquisitions Incorporated, numa nova aventura em formato Legacy, mas com os mecanismos e o jogo do Clank. E também chegou ao Kickstarter o Endeavor Deep Sea. É isso mesmo. Um remake, não diria um remake, mas uma evolução do jogo Endeavor, que tinha um tema muito colonialista, e pegaram então nesse jogo, deram-lhe uns quantos tweets, e transformaram-no em um novo jogo chamado Deep Sea, onde, em vez de colonizarmos países, vamos então trabalhar em vários projetos, em várias cidades debaixo d'água, vários laboratórios submarinos. Por isso mesmo, se gostaram do Endeavor, e por o tema, ou querem um novo Endeavor, com os novos tweets no mesmo mecanismo, este Endeavor Deep Sea é para vocês. E pronto! Foram estas as notícias de Maio, as Meeple News, as notícias de board games de topo. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos, e até aos próximos vídeos. Tchau! 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 Obrigado.